Vamo que vamo V8, telefone Telefone causa problemas, hein? Cuidado Hey, hey, hey Na ZE.O. a gente faz assim, certo? Nesse BPM DJ B8 na ELEC Tribe Vou contar uma história pra vocês que é mais ou menos assim SMS, GPS, FAIA GSM, Tribend, da China, PAIA Número desconhecido, restrito da laia Não atendo, nem ligo, sou acusado de gaia Não me complica Ligações demais, o cônjuge explica Itens enviados, pior, não fica Situação, pô, Rafão Eu sei, o casado se estrumbica Se comunica, leva a bica Culpa zica Pegou direitinho, acionou as amiga Celular, cê é louco Desliga, sei É pior que pipoco, não brinca Antigamente era desligar na cara Hoje é teclinha red E bloqueia chamadas não É meter no mala o histórico da pala Dou um clear, deixa o clean Pra não levar carcada Vai Disco, não ilude Telefone aqui Prejudica a saúde O 90 bloqueou São rudes Querem te desligar Te cortar Te colocar no mute Disco, não ilude Hey Desarne seus telefones Me deixa curtir O 90 bloqueou São rudes Querem te desligar Te cortar Te colocar no mush Tirei do gancho Que agora é bateria Retirei o chip Oi Fui pra outra companhia Acefalia Ou quimioterapia Um sofre de depressão Outros de telefonia Saber Invade os glóbulos vermelhos Transfusão Respiração Por aparelhos Hi-fi Teclado E tela touch Gigas a mais Pra caber o fella cut Pera Um, pera Mil gigas Pra não se atrapalhar Me ouve, me liga Vou te falar Esquece a carteira E de fumar Esquece de comer Só não esquece o celular Marca palcio Dual chip Adora Assistir a transfusão Mas não é operadora Fugir dos trotes É habilidade Não é minha dona Mas tem portabilidade Disco Não ilude Telefone aqui Prejudica a saúde O 90 bloqueou São rudes Querem te desligar Te cortar Te colocar no mute Disco Não ilude Desarme seus telefones Me deixa curtir O 90 bloqueou São rudes Querem te desligar Te cortar Te cortar Te colocar no mute DJ 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 Sumemo B8 Em relação com o B8 É engraçado Porque A gente está no rádio São histórias Eu acho Já está espalhando No grupo A gente tem que viver Porque assim A gente está no rádio Com os nossos consoles Que a gente está no rádio Com as pessoas Que passam Do que o seguinte Que eu acho Então é greve A gente Já tem um instale A gente aceita Mais a outra Aí vem com um DVD E dá quatro projetos Lá Porque Aí vem com um DVD O que eu faço Eu acho que não sei o que Que eu esqueci o nome Não é já que eu sei E aí Cheguei Riscando na banda Aí eu não tenho O que eu estava Do lado O meu dinheiro O bar O bar O meu dinheiro A gente lhe veio Hoje Que foi Amor Eu não me falava Não E aí O que eu queria Eu ia colocar Na boa Luz Eu fui lá E trouxe a filha E trouxe a filha E eu falei Mas eu vou fazer um prato chamou lá, né, Rafa, queria que eu participar e tal e aí rolou, eu escutou com o tia, a gente terminou uma parada da hora e aí fizemos uma sala de colar no São Paixão, em 2008 agosto de 2008, não somente dois que eu dei a mostra e eu acho que daí, então, vem que estou falando junto ali, fazendo os campos de nível e a gente vai mostrar que foi todo ele que mostra, que foi todo o reto que foi todo o reto, que foi todo o reto e por isso que o baixo, né eu acho que foi todo o reto que foi todo o reto e aí aqui e aí 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 Tchau, tchau.